Esse daqui é o Palácio Dom Pedro De acordo com alguns comentários Eu não posso falar Esse daqui tem até um túnel Por baixo Que vai sair lá no rio Que era para se caso ele precisasse de uma rota de fuga Eu vou mostrar para vocês A condição que está Mas eu não vou conseguir mostrar O segundo andar não E eu vou explicar para vocês depois Por que Vamos entrar lá dentro do Palácio Aqui é a parte de fora Tinha um arvoredo aqui A cidade já chegou bem próximo Aqui Nós vemos aqui as condições Tudo estourado A molecada vem pichar aqui Aqui Como está o piso Já está bem detonado Aqui O teto Já está tudo caindo Daqui a pouco eu vou mostrar a vista Para vocês Que eles tinham daqui de dentro Aqui nós estamos por dentro Piso A estrutura Foi muito bem feita Quantos anos essa estrutura Não está aí Mas poderia estar conservada Ali a parte de cima Dá para ver que Talvez já foi começado a mexer no forro Lá em cima Mas não deram continuidade Então Está do jeito que vocês estão vendo aí Poderia ser um Lugar de visitação Aqui Mas por enquanto não Bom Aqui Um outro cômodo Também Mesmo estado Aqui Provavelmente Devia ser um banheiro Aí vou mostrar para vocês O porquê Que é que não dá para subir Quer dizer Eu não vou me arriscar A subir Por causa que Tem a escada aqui Mas olha o tanto de degrau Que está faltando Nesse degrau Aqui Eu não confio Ainda mais aquele ali Depois na hora que estiver chegando Lá em cima Está tudo podre Então eu não vou mostrar para vocês A parte De cima não Porque eu não vou me arriscar Para subir lá Mas dá para ver que É uma estrutura Que poderia Estar sendo Revitalizada Para que as pessoas Pudessem fazer a visitação Vou sair aqui fora Para vocês terem uma ideia Que era a área dele Talvez Não dá nem para ver muito bem Por causa do sol Vai estar aí Está aí Vamos ver se você Vai aí Eu não vou me arriscar Eu não vou me arriscar